A Prefeitura de Presidente Prudente lacrou hoje o galpão em que foi realizada uma festa funk no fim de semana e que terminou em morte. O evento não tinha alvará para ser realizado. O corpo de Christopher Pereira Beraldo, de 26 anos, foi velado e enterrado hoje no cemitério Campal, em Presidente Prudente. Nós conversamos com familiares do rapaz que, muito abalados, não quiseram gravar entrevista e nem comentar sobre o assassinato. Christopher chegou a ser atendido no Hospital Regional, para onde foram levadas mais duas garotas de 18 anos. Uma delas permanece internada, mas está fora de perigo. A outra jovem teve apenas ferimentos leves e, segundo o HR, foi orientada a ficar sob observação, mas abandonou a unidade. O crime ocorreu durante um baile funk, na madrugada de sábado para domingo, que era realizado nesse barracão na zona oeste da cidade. Os vizinhos daqui onde são realizadas as festas, que preferiram não se identificar, reclamam do som alto, da baderna e também da sujeira. Mas neste fim de semana foram os tiros que amedrontaram. A barulheira e a música foram interrompidas pelos disparos. Houve correria e muitos gritos. A polícia registrou que jovens também foram pisoteados. De acordo com as investigações, já há suspeitos de participação no crime. A responsabilidade do caso é da DIG. De acordo com o Hospital Regional de Presidente Prudente, a jovem de 18 anos segue internada, sob cuidados intensivos, mas com o quadro estável. De acordo com o Hospital Regional de Presidente Prudente, o Hospital Regional de Presidente Prudente,